Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da UNESP. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção a um cérebro. Três estudantes, Pedagogia UNESP. Ao redor de uma mesa, mulher distribui cartões com gravuras coloridas para crianças. A mulher é branca, cabelo castanho e claro comprido. Usa óculos e traga camisa regata branca. Letras Brancas. Laboratório de Psicologia. LAPP. Instituto de Psicologia da USP. Lino de Macedo. Do Instituto de Psicologia da USP. Homem branco, cabelo grisalho. Usa óculos e traga camisa de manga curta branca. Ele segura um caderno com uma das mãos e escreve. Lino de Macedo observa a explicação. Lino de Macedo. Lino de Macedo. Menina coloca um dos cartões na mesa. Ela é branca, cabelo castanho escuro preso. Traja a blusa de moletom roxa. Lino de Macedo. Lino de Macedo. Lino de Macedo. A entrevistadora entrega um notebook para Lino de Macedo. Na tela do notebook, um bebê mama no peito. Lino de Macedo. 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 Um bebê come um pedaço de pão de queijo. Um bebê come um pedaço de pão de queijo. Um bebê come um pedaço de pão. Um bebê come um pedaço de pão de queijo. Um bebê come um pedaço de pão de queijo. Um pedaço de pão de queijo. Elas se acomodam ao meio exterior. Lino de Macedo Imagem de um bebê mamando em uma mamadeira. Letras pretas. Estrutura. Conjunto de esquemas estruturados. Lino de Macedo. Um bebê come um pedaço de pão de queijo. Um bebê come um pedaço de pão de queijo. Um bebedo. Um bebê tomou de queijo. O que é isso? O que é isso? Menina segura uma folha amarela. Ela é branca, cabelo castanho escuro preso. Traje a blusa de moletom roxa. Lino de Macedo Sabe a blusa, cabelo castanho escuro. E aí Homem branco cabelo castanho claro. Usa óculos e traga camisa branca de manga curta e calça jeans. Ele caminha em direção à entrada da E-Mage Up AG. O homem entra em uma sala de aula com crianças. O homem entra em uma sala de aula com crianças. Lino de Macedo O homem entra em uma sala de aula com crianças. O homem entra em uma sala de aula com crianças. O homem entra em uma sala de aula com crianças. Lino de Macedo aponta para um sudoku que está sobre uma mesa. Quatro crianças e uma mulher observam. O homem entra em uma sala de aula com crianças. Uma das crianças move as peças do sudoku. Uma das crianças move as peças do sudoku. E aí O homem entra em uma sala de aula com crianças. O homem entra em uma sala de aula com crianças. E aí Letícia move as peças do Sudoku Ela é uma menina negra, cabelo preto preso Trage a blusa de moletom azul escuro Lino de Macedo Ela é uma menina negra, cabelo preto preso Letras brancas Sei vereador José Gomes de Moraes Neto, São Paulo Uma criança anda sobre duas latas Letras brancas Imagem de uma sala de aula da Escola Estadual Carlos Gomes E aí Obrigado. 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 Obrigado.